Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma semana e mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias neste dia dezoito de abril de dois mil e vinte e dois, isso mesmo, olha aí, é o dia dezoito de abril, e aí passaram bem? Final de semana? Ah, que maravilha, Páscoa, muito joinha? É isso aí, vamos seguindo agora com prestação de serviço pra você aqui na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste, na nossa região metropolitana de Campinas, as principais notícias do Brasil e do mundo, é aqui no Jornal da TV SBN, vamos compartilhar, mas antes, coloca aqui o zap, isso, isso, agora sim você pode compartilhar 997-8244-26, reclamações, sugestões, críticas, flagrantes, pode enviar pra esse zap aí, tá bom? Compartilhe aqui o nosso jornal de hoje, a edição aqui do SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Pra que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos, das novas postagens, tá bom? Quando a gente entrar no ar aí, ó, nós vamos avisar você, combinado? Então tá aí. Vamos falar da carreta de mamografia que a partir de amanhã, dia 19, estará aqui em Santa Bárbara do Oeste, o pessoal já tá se instalando ali na imediações da Praça da Imaculada Conceição, no bairro Cidade Nova, ali na rua Salvador, é isso, Praça Ângelo Beniti, entre as ruas Salvador e Maceió, perto da paróquia Imaculada Conceição. Então os exames serão gratuitos e abertos também para as mulheres de outras cidades da região. É uma ação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, serão atendidas mulheres de 50 a 69 anos, mediante apresentação do RG e cartãozinho do SUS, atualizado, e mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70, munidas pelo pedido médico emitido pelo SUS, RG e o cartão do SUS também atualizado. É visando isso, né, essa ação, a prevenção, né, do câncer, né, de mama. Os atendimentos vão ocorrer de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até às 17 horas e no sábado das oito ao meio-dia, feriado não estará funcionando, que aí essa semana vai ter um feriado aqui em Santa Bárbara 10, feriado nacional de Tiradentes no dia 21. Serão distribuídas 50 senhas, tá, por dia, 50 pessoas irão passar pelo atendimento diário, no sábado serão 25, tá, 25 senhas, 25 atendimentos, tá bom? É a carreta Mulheres de Peito fazendo mamografia para as mulheres aqui de Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região. Olha, evento de motociclistas, né, teve aqui em Santa Bárbara do Oeste, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse fato aí, mas antes eu tenho uma notícia aqui, uma informação de um adolescente de 16 anos suspeito de assaltar uma casa de um casal aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi na sexta-feira isso, veja só, foi aprendido esse adolescente pela polícia militar, na noite de sábado, lá no bairro São Fernando. Na ocasião, ele dirigia um veículo, um modelo Honda Fit, olha o que foi aprendido com ele aí, ó, arma, dinheiro, celular, ele confessou aí que, né, o dinheiro e a droga eram seus, todos os objetos identificados na abordagem realizada ali na cruzamento da Avenida Alfredo Contato com a Rua Florida, foram apreendidos pela polícia, a vítima, né, foi, é, que reconheceu, né, que o adolescente teria sido o mesmo, teria entrado em sua residência e reconheceu também os objetos furtados, né, olha aí, ó, então, essa apreensão desse adolescente aqui em Santa Bárbara do Oeste, de sexta para sábado. O evento de motociclistas denominado Motocciata Acelera para Cristo 2, com a participação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e também do ex-ministro pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Reuniu, veja aí, hein, na sexta-feira santa, cerca de 20 mil pessoas no recinto da festa do peão de Americana. É, esse evento é um evento, é, que foi realizado, como eu disse, na sexta-feira maior, na sexta-feira santa, é, acelera para Cristo 2, olha, Bandeirantes, Ayanguera, é, teve trechos aí que causou, inclusive, é, lentidão, né, foi lá no recinto da festa do peão de Americana, a presença aí do presidente da República, Jair Bolsonaro. E essa, 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 essa motociclata saiu lá do Sandódromo, né, de São Paulo e seguiu aqui para o interior de São Paulo, Americana, passando por Santa Bárbara do Oeste. E teve o pronunciamento aí do, do presidente Jair Bolsonaro, inclusive, ele fez uma crítica ao, ao WhatsApp, né, ao WhatsApp, em relação aí ao novo sistema das eleições para esse ano. Vamos acompanhar o pronunciamento do, do presidente da República, é, Bolsonaro, vai lá. Vocês sabem que existe algo mais importante que a nossa própria vida, que a nossa liberdade. Ainda! Ainda! Com a liberdade, eu jurei minha vida pela Pai, mas nós todos, como cidadãos, tudo faremos pela nossa liberdade. Há pouco tempo, vimos o nosso Brasil e verehamos cada vez mais, cada vez mais, a indolidade do FASMA vir tomando conta do no Brasil, quis um destino que após o nosso acaso de um elemento criado em um solo, nós viemos a ganhar o prazer em respeito. Começamos a rodar um novo prazer, primeiro respeitando as mãos, colocando ao nosso lado e nisso sermos, vamos manter os salas do ambiente, o taxismo da infraestrutura. A gente vai fazer isso, o que eu vou ter recebido na semana, é que a gente vai se apresentar e a gente vai se conseguir. O WhatsApp faz uma demanda ao ministro do Paraná, a gente vai se apresentar e ele continua a palavra. Isso após uma prova, o presidente do tribunal do Paraná. Segura, discriminação, que isso não existe. O pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, aqui no recinto da festa do Peão de Americana, na sexta-feira santa, ele que participou então, cerca de 20 mil pessoas passaram por ali neste evento. Ele que participou dessa motossiata. Vocês viram ali, inclusive de fundo, o deputado estadual Alex de Badureira, que estava lá até com a camisa do Brasil. Teve também alguns apoiadores aí, que estavam ali também acompanhando de perto toda a segurança, o ato de segurança do presidente da república. E vocês já viram aí a motossiata nas principais rodovias aqui da região metropolitana de Campinas, a Bandeirantes e a Anhanguera. Está aí, quanta gente, muita gente, muita gente, por ser um feriado santo, essa motossiata denominada como Acelera para Cristo, que foi realizada aqui em Americana. Então está aí, presidente, vamos ver, foi um evento pacífico e está aí. Obrigado, viu gente? Vambora, vambora. E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo, até daqui a pouco, às 11 horas, pela Rádio Brasil, 81,9 FM e 690 AM. O programa Espaço Aberto está chegando pelo rádio. Vamos lá junto comigo? Então vem comigo. Vamos lá. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.